Bom, existe também o livro-objeto, né? Quando você entende o livro não como um conjunto de páginas que você vai folhear e elas têm um encadeamento sequencial, é quando você interpreta o livro como uma escultura, por exemplo. Esse artista, Brian Detmer, ele produz uns trabalhos que ele chama de Book Autopsies, que são as autópsias de livros que ele faz. Ele vai a um serbo, compra uma enciclopédia britânica, um tijolão, ele cola a margem do livro para que ele não possa mais abrir, ele meio que vira aquilo do avesso e começa com a faca ó, a faca exato, o estilete, né? E pinça e começa a arrancar elementos do livro e vai produzindo nessas esculturas. O interessante é que ele fala, eu colo a lateral do livro, viro ele do avesso. Eu não tenho a menor ideia do que vai acontecer. Eu começo a escavar, aí eu tiro, ah, tem um desenho aqui, aí eu comprei um buraco, ah, gostei, aí começa... E vai cavando, é um processo o tempo todo não racional e, eu diria, intuitivo, porque ele está realmente trilhando em uma estrada escura, ele não sabe o que ele vai achar ali embaixo. O diário gráfico, na versão integral que a gente faz no Marimbono, eu falo, nós vamos trabalhar em três suportes básicos, né? O livro, o sketchbook em branco, que esses aqui um dia foram sketchbooks no branco, o livro de selo e o terceiro é o trabalho que a gente faz de construção e reedição, que é segredo, só quem fez sabe. Bom, esse é um exercício interessante que a gente faz no curso diário gráfico, que a proposta aqui é trabalhar com o livro de selo, chama-se livro alterado, né? Então eu peço para as pessoas escolherem um livro no selo, com uma boa qualidade estrutural, boas imagens. E esse exercício, especificamente, a gente trabalha a conexão entre os dois hemisférios do cérebro, o que lida com o verbal e o que lida com o visual. Então lá em cima, o que a pessoa fez, ela escolheu palavras no texto de um livro. Convenhamos, isso não é estragar um livro antes que alguém pense, né? Ouviu alguns balões e estragar um livro. E você está dando uma nova vida para ele. Bom, na primeira aula as pessoas chegam com aquele caderno imaculado, virginal, limpo, sensacional, e instaura-se aquele, posso falar a palavra, instaura-se o cagaço de começar, querido. E o que ocorre? Se eu deixar, a pessoa vai ficar querido diário. E não funciona. Então eu falo, olha, vocês têm 15 minutos, eu vou mostrar para vocês como a gente prepara, a gente vai misturar uma tinta. Toda tinta tem aglutinante, pigmento, vamos usar bom maravica, vamos fazer uma tinta opaca, uma tinta transparente, e vamos escolher naquela caixa ali um papel interessante para fazer uma colagem. E vocês têm 15 minutos para fazer três spreads, né? Que é um caderno aberto. Então eu realmente coloco uma pressão na pessoa, que é realmente não deixar o diabinho posar no homem. Aquele diabinho que fala, olha o que você vai fazer, aquela coisa. É, não dá tempo para se instaurar aquele medo racional. Então eu sugiro, esses slides na verdade são livros alterados de um artista americano, se não me engano, ele está explorando com os elementos mais simples nas artes visuais. Linha, cor, forma, claro, escuro. Aqui um outro livro alterado. Dá para perceber na página da esquerda, aqui, que a pessoa bloqueou o texto com tinta branca, e aí deixou uma série de transparência para depois aplicar um outro elemento. Enfim, o trabalho do livro alterado é interessante, porque a gente parte de coisas pré-existentes, e tem que criar em cima daquilo. Geralmente quem faz design está lidando com isso, está lidando com a mancha gráfica do texto, o peso da tipografia, a cor que está usando, enfim. A gente tenta amarrar, criar um todo a partir de partes avulsas, e aquele todo, ele tem que ser muito mais do que a simples soma das partes. A gente tenta amarrar, 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 a gente tenta amarrar,